Ua, a pucarela criminal, ZL nos BIC Licença, eu cheguei, canetado, estravei, canto em frases da vida É minha história, eu montei, se recitei, tentei, sem falar, blá, blá, blá Terrorista de bombeta, tatatá, tatatá, nós que tá na rimarra Já dá pra contar, é estra lá no norte, do Paraná Com leia pra passar sem parar, nosso rap é o tiro de agrá Abrimos crânio, com essa visão que estamos passando Rap resgatando, mano que vive na quina com os parça Só traficando, polícia que segue matando 2 de novembro, só asma chorando, só asma chorando, só asma chorando 2 de novembro, só asma chorando Só atirou na rima, verso parafal Rap pro cara na criminal O Ned é Cristo e o Black vai passar mal Nosso rap original Só atirou na rima, verso parafal Rap pro cara na criminal O Ned é Cristo e o Black vai passar mal Nosso rap original Rap pro cara na criminal Na moral, não abraço, igreja de sol Sei que sou mortal, tipo um mortal Jogado na roda de axé, no som de um berimbau Só mano na ginga, dibrando os polícia Às vezes com mira, às vezes na estia, na brisa Soltando nos pipa, constando com as mina Eu ando nas vilas de cabeça erguida Adquiri meu conceito, mandando minhas rimas Que às vezes complica quando falo sem corte E a voz da perifa, sou de Curitiba Eu me criei em minha boca, medi essa rua Só criatura portando as brusas No corre bolado, moleque pentelho Bem-vindo a Pouca City Capital do boneco, eu apresento Paraíso sem limite Aonde os louco é mais do que louco Acelerando a bandita Quem olha para o nosso olho Acha que é conjunto em limite Mas não se iluda, o playboy passa mal A Pucarana criminal É só os monstros raiz Desentocam os arsenal Eu vi de Londrina, respeito total Pra somar nesse quintal Aqui na São Paulo, a capital Mas o rap é original Os moleque tá na luta conquistando seu espaço Quem é contra a média, o pé, quem não é? Um forte abraço Lá no Rio tem vários MC que ouvem falar Mas aqui é susto, o Brasil Náutico Paraná A Pucarana te apresenta, o time é terrorista Não vi culpa atrás e marca passo por cima Matéria de rima, nós é um especialista Nossa inspiração é o povo da periferia Só tiram na rima, verso para fala A Pucarana criminal Net é Cristo e bem vai passar mal Salve, salve a todas as quebradas de A Pucarana Família Relatos Os loucos e as loucas de bairro Fecha com o certo e não o errado O sistema conspira Perifa, resista na pista Só um outro fechou terrorista Momento a barreta, a polícia implica Os pobres entendendo as leis São alvos na milha Deus protege as famílias em todas corridas Os inimigos sem falar tira Enquanto algum chora, outros sorria E muitos dizendo assim é a vida São muita tristeza Pouca alegria Saudosa maloca de hoje O das antiga Fogueira e vinho Do bando verdinho Todos reunidos Nos corre aquilo Mostra pra eles que é tudo nosso Não humilde não mede esforço Gerador de perigo Ninguém é bandido Só homem de negócio Criminal apucacite Aí se liga Sistema periferia Resiste No fundo da city Rap criminal É som de quebrada Playboy passa mal Comba com os loucos Pronto pro jogo De chave o beck Quer fogo no troco Quero os leque de navi No naipi CbO Só Nike e os jindim Pra gastar Cota nos dólar Uma preta da hora Dentro do corolla Na beira do mar Disposição pra trocar sempre tem Vivendo em conflito Entre o mal e o bem É pela família Nós estamos além Nossas crianças Futuro amém A liberdade Vale diamante Cultura na quebra Fabrica gigante Por isso que a gangue envolvido Trafica informação E me chamaram de bandido Faço parte daqui Estou envolvido Quebrada sinistra Não mostra perigo Na noite Que a gangue ativa constante Tem moço e mutante Só flaqueia fragante Tem várias quebradas Não paga rajada Calada gelada Tem verme na área Do jogo complicou A lojinha caiu No meu sofrimento Só foi desde que viu Coragem parceiro Confia o instinto Dinheiro maldito Só gera conflito Arrasta a casinha Te mata Muito triste Luto na quebrada Sem opção Assistência do cão Pois é só Deus Que libera o perdão Mundo podre de corrupção Que seria o que só visa cifrão Quebrada que chora E carrega o oitão Não chega a melhora E falta opção Só antecipa pro nosso final A pucarana também criminal Tchau 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 Tchau